Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, pessoal. Não esquece de deixar o like para ajudar a gente e se inscreve se você não for inscrito para você receber as novidades. Também ativa o sininho. Então, pessoal, hoje eu estou trazendo uma oportunidade, mais uma moedinha que a gente pode minerar a partir do seu celular, pessoal, sem gastar bateria. Não sei se alguns de vocês já conhecem aí, ela está há pouco tempo aí, está sendo muito divulgada até. A Pi Network, ou a Pi, né, galera? Aquele sinal matemático. Pi, né? A principal proposta deles, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui. É uma moeda que você pode usar no seu telefone. E não gasta, você vai minerar ela pelo seu telefone. É, né, pessoal? Igual a Electronel. Só que a Electronel, a Fone, o que eu botei no canal, são duas criptomoedas que você minera na nuvem, né, pessoal? O aplicativo. A Pi, você minera pelo seu celular mesmo, galera. E a bateria não gasta quase nada, entendeu? Tanto que eu estou mexendo aqui, não está travando nada, rolando aqui para cima, para baixo. Se eu estivesse minerando como minera nas criptomoedas tradicionais, né, já estaria tudo travado aqui. Então, pessoal, a Pi, como eu disse, ela é nova, né? Eu estava lendo o white paper dela aqui. Ela é mais voltada, assim, que o pessoal vai começando a implementar. Vai ser voltada para você usar ela para comprar bens e serviços, entendeu? Na comunidade de criptomoedas. E mais, tem, eu vou mostrar para vocês aqui, que eu achei na pergunta e respostas deles, que eles têm planos para trocar a moeda, não para o Bitcoin, mas por moeda fiduciária, ou seja, dinheiro, galera, para trocar por dólar, acredito que seja dólar. Então, uma excelente oportunidade da gente ganhar uma renda extra aí, minerando a Pi, pessoal. No momento, eles não estão listados em nenhuma exchange. Se alguém souber aí, deixa nos comentários, porque parece que o outro dia eu vi um comentário num grupo de WhatsApp, que ela já estava sendo negociada em algumas exchanges aí, pequenas, né? Mas em exchanges de peso, eu acho que ainda não está, não. Então, se você souber aí onde ela está sendo trocada aí, você deixa nos comentários aí. Então, pessoal, basicamente, eu vou deixar, para instalar o Pi e minerar. Vou deixar o link aí na descrição, para você baixar, né, o aplicativo. Aí, assim que você acessar o aplicativo, você vai cair numa tela, né, para fazer o seu cadastro bem rápido. Fez o cadastro. Para minerar, pessoal, vai aparecer esse botãozinho verde aqui, que tem um raiozinho. Ele vai aparecer para você dar um, dar um toque nele, né? Vai falar até para, é, toque para ganhar, vai aparecer em inglês. É tudo em inglês, galera. Esse aplicativo aqui é feito por pessoal lá do, que eles sejam americanos, não sei. Um grupo, é tudo em inglês, pessoal. Tem, é, tem que saber um pouquinho de inglês, né, galera? É meio intuitivo também. Você vai apertar nesse botãozinho verde, né? E ele já vai começar a minerar. Só isso, pessoal. Entendeu? É... Você pode ganhar também indicando seus referidos, ó. É... Né? Você pode ganhar indicando seus referidos. Você vai pegar o link aqui, ó. Eu não tinha, né? Não ganho de... Eu tenho um referido aqui. Aí você vai vir aqui em Invite, né? Os bonequinhos aqui. O convite. Aí você ou procura os seus contatos, ou se você não quer mandar para os seus contatos para outras pessoas, você vai ver em outras... Outros canais. Use outros canais, né? Tá em inglês. Você vai clicar aqui. Aquele botãozinho de compartilhamento, aquele negócio, né? Aí aqui você copia o link, né? Você vem copiar o WhatsApp e tal. Aí você sabe como é que é. Ele vai fazer um texto lá em inglês. Você traduz. Pega seu link. E sai divulgando aí para quem ganhar minerando. É igual o Electronel, né, pessoal? E o Fone. Você vai ganhar uma parcela também. Eu estou minerando há pouquíssimo tempo, pessoal. Estava desativado. Eu ativei de novo. Eu instalei o IP de novo. Já estou com 12 pi, né? 12,937 pi. Então é isso aí, pessoal. Trazendo uma oportunidade aí de você ganhar no automático, né? Mineração. Não estraga seu celular. E mais uma moeda para a gente minerar aí do... Do celular, né? Então é isso aí. Não esquece de deixar o like. Se inscreve no meu canal se você não for inscrito. Que eu vou trazer outras oportunidades para a gente ganhar mais criptomoedas. Valeu, galera. Um abraço. Fui.